Clash of Clans dicas, visite agora! Muito top, eu tava perdendo, tava tomando um pau ali, eu fiquei realmente com receio de perder, mas consegui virar nessa batalha que vocês tão vendo aqui do lado, contra o DC Shadow Killer, e aí consegui me dar bem nessa batalha, vocês vão ver ali que o sofrimento foi grande rapaziada, começando aí o jogo, e aí eu esperando pra poder utilizar a tropa na hora certa, o cara colocou um dragão, um baby dragon, que agora tá no Clash of Clans também, hein moleques? E aí ele coloquei ali o gigante real pra dar bastante dano, estratégia ali com gigante real e corredores, eu tô utilizando nessa batalha, e aí eu coloquei ali por trás as arqueiras pra dar dano no dragão, não consegui, não conseguiu, não deu certo, agora na hora que o dragão chegou bem perto da minha torre, eu soltei o corredor, meio como fosse um boi de piranha, tá ligado? Sabendo que eu ia perder ele, mas eu consegui me dar mal nessa daí, porque o cara conseguiu sair bem, ó, colocou de um lado os, é, os servos, dando bastante dano na minha torre, e do outro lado, onde eu não esperava, ele soltou um corredor, e aí moleque? Aí ficou feio o negócio, porque eu tomei ali, ó, quase caiu minha torre, e por isso que eu sofri muito, mano, tentei seguir ali na minha estratégia de gigante real, jogando ali por trás alguma tropa, mas como ele tava com dragão, sempre com dragão, me complicou bastante, isso daí me confundiu, me deixou meio complicado ali nessa batalha, e aí eu comecei a temer pelo resultado, falei, pô, tá complicado, irmão, tá difícil, vamos tentar fazer alguma coisa aí, conseguir fazer alguma coisa diferente aí, porque o negócio tá feio mesmo. E aí, tudo na tranquilidade, né, rapaziada, o dragão conseguiu bastante dano ali na minha torre, mas eu esqueci ele, e fui pra cima com o corredor, tentando derrubar a torre da esquerda ali, a primeira torre da esquerda ali, vamos ver, vai, conseguimos, boa, show de bola, servos vindo pra destruir tudo, mano, os servos vindo pra destruir tudo, eu coloquei lá no meio, aquele bomb tower pra distrair, ele jogou o corredor do outro lado da mesma forma, mesma estratégia, consegui me defender na esquerda, na direita, não deu jeito, ele levou ali, a torre, um a um no placar, e aí, cara, tudo igual de novo, e aí, agora, tudo de novo, começar com o formiguinha, tentar de alguma forma conseguir a estratégia mandar bem, né, coloquei ali de novo o gigante real, e aí ele com o dragão e magos do outro lado, já se defendeu com um barbaros aqui, eu coloquei os barbaros pra distrair ali o dragão, e o dragão perder ali, morrer, né, e aí do outro lado eu soltei ali o bomber, pra destruir o mago, mas ele veio forte com o corredor, mano, joguei os servos pra me defender, do outro lado ele tinha barbaros, mano, então foi complicado, vocês vão vendo que eu tô tentando me defender, me virar de várias formas aí, pra me defender, 30 segundos pra acabar, tá um a um, e eu coloquei o corredor ali, ó, e ele colocou o mago do outro lado, nessa hora eu pensei que ia me dar bem, ele soltou o barbaros, eu falei, puta merda, de novo, e aí, de novo, tem que me defender, e o cara veio com o mago de um lado, o barbaros do outro, e aí ele colocou o servo no meio, o servo foi pro saco, o mago dando dano, e ele soltou o corredor, aí eu falei, já era, aí já era, né, rapaziada, eu pensei, pô, já foi pro saco, 3 segundos pra acabar, ele com aquele fireball, soltou o fireball, ficou faltando 7 na minha torre, olha o desespero, aí eu não quis saber, meti gigante real de um lado, corredor no outro, ali no meio, e aí tentando tirar no máximo aquela torre dali do canto, pra conseguir a vitória de virada, não me venham como papagaiadas, então já mete aquele like, pra fortalecer, é nóis, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho